Música Ela sempre desfila pra mim também Música Música Pra mim é o maior prazer ver a Isa desfilando Música Quando dá eu acompanho também E quando, por exemplo, agora ela estava nas fotos comigo a tarde Ela estava lá falando faz bem assim e tal E ela sempre quando pode vai no show também E eu gosto de vir aqui, né meu É sempre bom ver ela linda desfilando A gente vai ficar um tempo sem se ver Então que ela viaja, trabalha E eu quero ver ela desfilando Que pra mim é um orgulho Música 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 Música